Os livros na estante O motivo eu já nem sei Nem que seja só Para estar do seu lado Só pra ler O seu post Uma mensagem de amor A não ser A vontade de te encontrar E o motivo eu já nem sei Nem que seja só Para estar do seu lado Só pra ler O seu post Uma mensagem de amor Uma mensagem de amor Uma mensagem de amor Uma mensagem de amor A não ser a vontade de te encontrar E o motivo eu já não sei Nem que seja só para estar do seu lado Só pra ler no seu rosto Uma mensagem de amor Uma mensagem de amor